Vamos mudar de esporte agora. Jovem tenista de Rio Preto já se destaca no cenário nacional da modalidade e agora se prepara para um torneio sul-americano. Acompanhe. A postura e a determinação é de atleta de alto rendimento. Na Júlia tem apenas 13 anos, mas a garota tem se destacado nas quadras e atualmente faz parte do ranking das 20 melhores tenistas da categoria. É um trabalho crescente. Aos 9 anos ela teve um grande resultado na Copa Guga, ganhou o troféu lá, conheceu o Guga e dali para frente ela só vem crescendo aqui dentro das quadras do clube. A menina que começou a treinar aos 8 anos se prepara para um dos maiores desafios da carreira, participar do principal torneio da América do Sul, que reunirá 10 países. O técnico explica como a Ana Júlia conseguiu pontuação para chegar na competição. O ano passado ela se preparou bem para os torneios de início do ano, que foram torneios nacionais e ela fez três finais de dupla, vencendo duas e sendo vice-campeã em uma entre as melhores jogadoras do país. Para essas competições o físico precisa estar em dia, tanto que os treinamentos foram intensificados e eles acontecem em momentos que o sol está ainda bem forte. Mas além do preparo muscular, a mente precisa jogar junto. As sul-americanas são habilidosas e acabam impondo uma pressão diferente no jogo. A gente tem que ter bastante físico e mental, principalmente, para conseguir aguentar. Não é qualquer um que consegue ficar debaixo do sol, consegue aguentar a pressão, tanto de si, dos treinadores, de quem está de fora. A tenista poderia levar os treinos e o esporte apenas como hobby, mas a rotina é puxada. De terça a sábado, a quadra de tênis é parada obrigatória para a menina, que já pensa no futuro. Estou estudando normal, mas eu quero uma universidade ou uma faculdade lá fora. E mais para frente talvez tentar um profissional. Não poderia deixar de finalizar a matéria sem ao menos tentar fazer a bola passar pela rede. As imagens a seguir vão demonstrar que para o tênis não tem a menor habilidade, mesmo com a Ana Júlia me dando uma aula particular. Bom, eu nunca tinha jogado tênis, me propus a isso, Raquel, que estava acompanhando a Ana nesse treino. E aí, meninas, preciso melhorar bastante, né? Ah, acho que só mais algumas aulinhas, aí já está melhor. Mas eu consegui fazer um ponto na Raquel. Consegui, não foi por propósito, a gente não errei por propósito, viu? Qualquer coisa, eu dou um pulo aqui nos treinos para dar uma aprimorada, mas é melhor ficar como repórter? Ah, é mais fácil, né? Vou permanecer como repórter, vou deixar o tênis por uma outra oportunidade. É isso aí, obrigada. A cada passo, cada vitória, a cada desenvolvimento, que eu acho melhor o desenvolvimento nessa fase do jogador, ela vai almejar maiores torneios. Se ela conseguir ir bem nesses torneios, ela já vai, talvez, para o Paraguai, talvez, dependendo do nível que ela melhorar, para os Estados Unidos e Europa, que vai almejando grandes resultados para fora do país. Tá certo, boa sorte, viu? E bons treinos. E esquece o que o Yuri fez em quadra aí. Joga fora aí, Yuri. Permanece aí com o microfone na mão. Raquete, não.